O que Deus faz, você não sabe, um dia saberás. Olá, amigos do YouTube. A paz de Cristo Jesus, hoje quero falar sobre algo que pode ser difícil de entender, mas que é fundamental para nossa fé, a confiança em Deus. Muitas vezes nos perguntamos o que Deus está fazendo em nossas vidas, porque estamos passando por determinadas situações ou dificuldades, mas a verdade é que nem sempre podemos entender os planos de Deus. A Bíblia nos diz em Isaías 55, 8, 9, Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Por que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esses versículos nos lembram que Deus é muito maior do que nós e que os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Mesmo que não possamos entender agora, um dia vamos entender. Às vezes, Deus nos coloca em situações que podem parecer difíceis ou até mesmo injustas. Mas, em vez de questionarmos a vontade de Deus, precisamos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas e que tudo o que acontece é para o nosso bem. A Bíblia nos diz em Romanos 8, 28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem nos lembra que Deus tem um propósito para as nossas vidas e que tudo o que acontece conosco é para o nosso bem, mesmo que não possamos entender agora. Por isso, é importante manter a nossa fé em Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, mas podemos controlar a nossa reação a essas situações. Podemos escolher confiar em Deus e saber que Ele tem um plano para nós. Por fim, lembre-se de que um dia vamos entender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Como está escrito em 1 Coríntios 13, 12, Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Não podemos entender tudo agora, mas podemos confiar que um dia vamos entender tudo o que Deus está fazendo em nossas vidas. Enquanto isso, podemos confiar que Ele está no controle e que tudo o que acontece é para o nosso bem. Portanto, mesmo que não possamos entender tudo o que Deus está fazendo em nossas vidas agora, podemos confiar que um dia seremos capazes de ver claramente como Ele nos guiou e nos abençoou em todas as situações. E até lá, podemos manter a nossa fé e confiança em Deus e confiar que Ele sempre trabalha para o nosso bem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.